Bom dia pessoal, né? Todo mundo que está nos ouvindo aí. Na verdade, o importante é que conseguimos realizar o leilão com a cooperação de toda a comunidade turamense e região. Os doadores, o nosso muito agradecimento a todos. Está sendo um sucesso trabalhoso um pouquinho, mas a causa é nobre, né? A gente sabe que o lar dos velhinhos tem lá suas arrecadações, mas vive praticamente disso. Chegando no final do ano as despesas aumentam. E o que a gente precisa é fazer um leilão ou qualquer tipo de evento que reforce o nosso caixa até pelo menos no meio de março, que é onde a gente começa a negociar com a prefeitura sobre a subvenção. Então, o nosso hoje trabalho é para reforçar o caixa mesmo e cuidar dos nossos idosos com muita dignidade. As parcerias também para acontecer esse leilão? Fala um pouquinho das parcerias. Olha, a gente tem até medo de citar os nomes e esquecer de alguém, né? Porque, na verdade, é muito parceiro. A gente pode citar assim como entidades, né? Nós temos aí o Sindicato Rural, nós temos o Rotary, nós temos o Lions, nós temos os Demolays, nós temos o pessoal que doa o som, nós temos os locutores que nos ajudam no leilão, tem o manejo, que é o pessoal que mexe com o gado, que cuida de tudo isso, os doadores, os compradores e todos os irmãos da loja. E vocês da imprensa que nos ajudam, né? Muito com essa divulgação. Estou aqui com o Godói, que é presidente da loja maçônica aqui de Iturama. Para um pouquinho também da importância e também de como ajudar essa instituição. Pois é, graças a Deus que a sociedade tem nos acolhido muito, tem acolhido muito aos nossos pedidos. Para a manutenção do nosso lar de Zé Lins, que há mais de 30 anos é administrado pela loja Maçã do Carvalho dos Grandes. E a gente só tem a agradecer à sociedade em geral, que sempre atendeu o nosso chamado, doando serviços, doando prendas, doando de tudo para a gente. E além disso, aquele apoio generoso que todo mundo consegue fazer para a gente aí. Eu deixo aqui o nosso muito obrigado a toda a população de Iturama e região que sempre esteve conosco na administração do Lar de Zé Lins. Muito obrigado. Para encerrar, as pessoas podem continuar ajudando, além do Leirão, durante todo o ano. Quanto é que as pessoas podem fazer para ajudar o Lar de Zé Lins? Olha, a gente está com as portas abertas todos os dias, aliás, 24 horas. Porque hoje nós temos lá, é ILPI que a gente fala, uma entidade de longa permanência. Então é 24 horas trabalhando. E a qualquer momento, qualquer hora, quem quiser entrar em contato conosco, para qualquer tipo de doação, a gente estará lá para receber e agradece de coração. Eu gostaria de refirmar que nesse novo assunto, eu esqueci de dizer que a Prefeitura de Iturama é uma parceiraça nossa, nos ajuda bastante nesses eventos e durante o ano todo. Obrigado a todo o pessoal da Prefeitura, secretários, prefeitos.